Bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim é uma honra, um prazer. Das pessoas do povo baiano, então neste aspecto aqui é a casa de vocês e para mim é uma honra fazer a sessão. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão especial com uma oração ao dia do nutricionista. Gostaria de chamar para compor a mesa o senhor guarda-marinha e nutricionista Walter Moraes Sousa, representante do comando do 2º Distrito Naval, senhora presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Bahia e Sergipe Rita de Cássia Ferreira. Aplausos 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 Senhora vice-presidenta do Conselho Regional de Nutricionistas da Bahia e Sergipe, 5ª Região Márcia Paranaguá Aplausos 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 Senhora presidenta do Sindicato dos Nutricionistas do Estado da Bahia, Selenilda Maria Ascioli, Gonçalves Souza, Aplausos 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 Senhora representante do nutricionista da Assembleia Legislativa, Terezinha Raposo, Aplausos Nesse instante, convido a todos para ficar de pé, para ouvirmos o hino nacional. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. para o Estado, é necessário ter o profissional mais perto, nós temos 27 unidades de educação regional, as chamadas directs, acho que minimamente cada direct dessa necessita de um profissional de nutrição dentro dela para fazer o acompanhamento mais de perto, indo à escola, porque é humanamente impossível você ter dois profissionais em Salvador a percorrer um Estado tão gigante como esse, a Bahia é maior do que a França, territorialmente, então fica impossível daqui se fazer tanto esforço para acompanhamento em loco nas escolas, então nesse aspecto para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, fazendo essa sessão, essa audiência pública e é o nosso papel, nosso papel como deputados é criar as leis que regem as normas de vida do Estado da Bahia, mas também trazer esse debate para poder publicizar problemas graves que às vezes não é noticiado na mídia todos os dias, então eu quero aqui me despedir e dizer que estou à disposição como empregado de vocês, dessa importante categoria profissional para poder ajudar a construir um Estado melhor e vocês na área da saúde pública com certeza vão ajudar, ajudem muito a população no dia a dia em cada município, tanto no âmbito do público como do privado, em cada um dos 417 municípios que compõem o Estado, a profissão de vocês precisa ter mais força, mais respeito e quando o Estado se coloca para discutir a importância de vocês é porque também reconhece a importância que tem essa própria categoria profissional para o funcionamento da vida e da saúde do nosso povo. Um forte abraço, estou aqui à disposição. Bom dia a todos e a todas, façam um cumprimento especial. ao deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ao deputado Fabrício Falcão, autor desta sessão especial e também aos parlamentares presentes neste plenário. Meus cumprimentos também à mesa, doutora Márcia Paranaguá, vice-presidente do CRN5, doutor Emerson Palmeira, diretor-secretário do CRN5, doutora Selenil Dacioli, presidente do Sindicato dos Nutricionistas, doutor Walter, representante da Marinha e doutora Terezinha, representante da Assembleia Legislativa, que nos honram com suas presenças nesta solenidade. Hoje, dia 27 de agosto de 2015, os nutricionistas da Bahia, pela primeira vez, vêm em mais de 50 anos de profissão regulamentada no Brasil, vêm ao plenário da maior casa representativa do povo deste Estado para serem homenageados. Não podemos deixar de agradecer esta oportunidade e, ao mesmo tempo, parabenizar todos os nutricionistas que vieram para esta cerimônia, que representa um momento histórico para a nossa profissão. Vale salientar que o Dia do Nutricionista é uma data especial, não somente para o profissional de nutricionista. Essa é uma data importante para o Brasil, para a saúde deste país, que ainda enfrenta as consequências dos flagelos da desnutrição e da miséria, que vivemos por mais de 500 anos e que ainda não foram totalmente extirpados da nossa sociedade. Apesar dos reconhecidos avanços conquistados pelas políticas sociais nos últimos 10 anos, com a erradicação da fome e da miséria, principalmente do norte e nordeste do Brasil, temos que enfrentar outros desafios importantes impostos ao nosso país. Somos 200 milhões de brasileiros que vivem numa sociedade cada vez mais globalizada, conectada e, em boa parte, sedentária. Os dados da última pesquisa do Ministério da Saúde informam que mais da metade dos brasileiros economicamente ativos estão com excesso de peso, 18% obesos, a maioria com doenças crônicas não transmissíveis, como cardiopatias, hipertensão arterial, diabetes e câncer. Diante deste quadro tenebroso, fica a pergunta. Quais as políticas públicas adotadas pelos governos para combater esse mal que a cada dia ameaça o futuro do nosso país? Existem? Sim, existem. São eficazes? Certamente não. Encampando a bandeira do Ministério do Desenvolvimento Social, o sistema CFN-CRN aderiu à campanha Comida de Verdade no Campo e na Cidade, em alusão à necessidade da população em consumir alimentos saudáveis, com menor teor de açúcar, sódio e gordura, e ainda sem agrotóxicos e aditivos químicos, substância que põe em risco a saúde das pessoas e o meio ambiente. Por esta campanha, eu aproveito para parabenizar o Conselho Federal de Nutricionistas. Porém, ao encampar esta bandeira, nós entramos numa luta muito dura. Eu diria até que é uma luta dura e desigual, onde enfrentamos um setor bilionário dos agronegócios, pouco afeito às questões ligadas ao meio ambiente e à sua preservação, como também à saúde das pessoas, quando abusam do uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras e a substituição do plantio tradicional pelos geneticamente modificados. Somos todos nós vítimas deste sistema, que a cada dia aumenta o número de acometidos de cânceres, alergias e outras doenças. O problema é que esta conta um dia vai chegar para o país e poderá chegar em um momento difícil economicamente como o que vivemos hoje. O alerta é, o Brasil não terá condições de sustentar uma geração inteira de indivíduos inválidos na sua previdência social. E a saída, senhores, é pela via da conscientização, da prevenção e da educação. Por isso, esta sessão especial, na qual tenho a honra de participar como presidente do CRN5, pode ser um marco na história da nutrição. Como o primeiro passo para o avanço tão esperado por nós, profissionais que lutamos diariamente pela promoção da saúde e bem-estar das pessoas. Estamos aqui para reivindicar a adoção de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada, que ao nosso entendimento deve começar nas escolas. Segundo o Ministério da Saúde, 38% dos jovens entre 18 e 24 anos estão com excesso de peso. Ou seja, a cada 10 indivíduos, 4 estão na faixa perigosa, propensos a uma série de doenças crônicas não transmissíveis. Esse quadro é dramático para o país e precisa ser resolvido urgentemente. E a forma de resolvermos isso, como já disse, é pela via da educação. Os nutricionistas estão prontos, senhores deputados. Estamos prontos para, juntos com outros profissionais da saúde, combater este mal que aflige nosso país e põe em risco o futuro de tantas gerações. Mas não estamos dispostos apenas a atacar as consequências destes problemas listados. Não faremos milagres. Depois de tantos anos de avanço da nossa profissão, sempre pela via da ciência e da pesquisa, reivindicamos a ampliação de nossa presença em todos os níveis do Sistema Único de Saúde, desde a tensão básica até a alta complexidade. Nossa presença nas equipes básicas do Programa de Saúde da Família é mais do que necessária para a sociedade brasileira. Só para citar um problema grave cotidiano, os restaurantes comerciais não têm a obrigatoriedade de contratar nutricionistas para garantir o alimento seguro para os seus clientes. Além disso, estão fornecendo alimentação também para outras empresas, numa perigosa forma de terceirização de serviços sem a devida fiscalização. Não temos uma lei no Estado que apresente o nutricionista como responsável técnico nessas unidades de produção. Desta forma, nós estamos expostos às intercorrências que já vitimaram milhares de pessoas no Brasil que recorrem aos serviços de saúde por intoxicação alimentar. Estamos prontos, senhores parlamentares, para ajudar a sanar o problema gravíssimo que é o descontrole da segurança alimentar no ambiente escolar, seja ele público ou privado. Só para citar um exemplo, hoje, na Bahia, tem apenas dois nutricionistas lotados na Secretaria de Educação para gerenciar a produção e entrega de alimentação escolar nas mais de mil unidades escolares do Estado. Isso é inadmissível. O Estado sabe do problema. O CRN5 já entregou um relatório com uma proposta de adequação técnica para esta situação e aguarda providências da Secretaria, que se mostrou sensível ao problema. Já nas escolas particulares, não temos nenhuma lei estadual ou municipal que determine a presença do nutricionista para garantir uma alimentação saudável e adequada. As experiências mais avançadas no mundo contemporâneo apontam para uma alimentação escolar saudável, abolindo os transgênicos, os industrializados, privilegiando a agricultura familiar, a valorização de frutas, verduras e legumes da época, isso tudo respeitando a diversidade cultural de cada região. Já passou o tempo, caro presidente da Assembleia, que o nutricionista era tido como um mero prescritor de dietas. Hoje, nossa atividade está totalmente vinculada às políticas do Estado para a saúde, com foco na gestão, no manejo dos alimentos, na educação, na sustentabilidade e na promoção da saúde das pessoas. Nossa atividade é de vanguarda. Nosso papel é estratégico para o desenvolvimento do nosso país. E os governos precisam entender essa realidade. Penso que uma nação próspera só pode ser construída se o seu povo estiver bem alimentado, bem informado e consciente do seu papel como cidadãos e cidadãs. Vamos vencer as barreiras que ainda teimam em se manter postas ante o desenvolvimento sustentável desse país. A nutrição, os nutricionistas e todo o Brasil esperam essa resposta. Nutricionista nas escolas, nutricionista nos restaurantes comerciais e a educação nutricional para o consumo. Queremos um futuro melhor, com respeito às pessoas, à cultura do nosso povo e pela saúde da nação. É com este espírito que cita um pensamento do escritor uruguaio Eduardo Galeano, tirado do seu livro Veias Abertas da América Latina. Nossa riqueza sempre gerou a nossa pobreza, por nutrir a prosperidade alheia. Os impérios e seus beleguins nativos, na alquimia colonial e neocolonial, o ouro se transfigura em sucata e os alimentos em veneno. Viva a nutrição, viva os nutricionistas, viva a Bahia, viva o Brasil. Muito obrigada. Nesse instante, concedo a palavra a Emerson Palmeira, diretor-secretário do Conselho de Nutricionistas da Bahia Sergipe, para usar a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. É um motivo de muita alegria estarmos aqui, representando o Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região. Não só representando a nossa gestão, composta por profissionais dedicados, batalhadores, por essa profissão que tanto amamos, mas representando também todos os nutricionistas, todos os estudantes de nutrição, aqueles que sonham em um dia se tornar como nós, e que almejam contribuir para a sociedade, para que tenhamos uma melhor situação do que esta que foi descrita aqui. Nesse primeiro momento, eu gostaria de saudar o nobre deputado Fabrício Falcão, e também saudar os componentes da mesa, e dizer da relevância dessa sua atitude, deputado, porque nós somos uma categoria que almejamos, desejamos e necessitamos deste reconhecimento público, não só público por parte das pessoas de um modo geral, mas principalmente por parte das instituições desse país. E aqui, como já mencionado, estamos na casa de representação pública mais importante do Estado. Não é a casa do governador que é a mais importante, é a casa de onde emanam as leis que regulam esse país, que regulam esse Estado, que regulam qualquer ambiente que estejamos, seja no exercício profissional, ou seja no exercício de cidadania. Então, essa importância do ato de homenagear uma categoria como a nossa, é algo que deveria ser repercutido, que deveria ser reverberado, nas instâncias mais recúnditas desta casa, no sentido de que aqui se faça o que se propõe a se fazer. Temos leis bem construídas, temos resoluções, temos determinações sociais, para que regule o consumo alimentar e a promoção de saúde das pessoas do nosso Estado. E aí, o nobre deputado tem uma tarefa, de fato, um tanto quanto Hérculea. Por quê? Porque se tem tantos anos de profissão, esta se faz a primeira homenagem desta casa à nossa categoria, é porque nós estamos muito no começo do processo, que poderia ter se iniciado muito antes. Mas não é porque estamos no começo que queremos ser lentos, queremos ser ágeis. Uma das coisas que foi enfatizada pela nossa nobre presidente do Conselho, aqui no seu discurso, foi uma expressão que todos devem entender. Nós, nutricionistas, estamos prontos para ajudar. Nós, na Bahia, hoje, constituímos em um exército de profissionais de saúde, que entendemos do nosso assunto, entendemos das nossas especificidades, e estamos prontos para ajudar a sociedade a alcançar o objetivo de uma alimentação mais saudável e de melhor qualidade de vida. E esse objetivo não é menos nobre do que a nossa intenção de trabalhar dignamente. Esse objetivo é tão nobre quanto a sobrevivência das pessoas que estão sofrendo as mazelas das doenças que já foram aqui explicitadas. Então, de fato, com muito agradecimento, com muita alegria que nós estamos aqui apresentando um corpo técnico, um corpo político... Obrigado. Obrigado.